E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2, nós temos aqui dois Dois Mutations, conforme eu estou mostrando aí no vídeo Bom, corrigi o negócio, o lance do áudio estourado Cara, toda vez que eu mexo na configuração, ele acaba perdendo, ele tem que ficar renovando Mas, bom, voltando aqui no vídeo Estamos jogando agora com a Zagara Acho que a gente tinha dois Mutations Uma delas é que morreu qualquer tropa sua, então eles vão ficar tudo assim amontoados Vai vir meio que um furacão assim E isso acho que acaba danificando as suas tropas Então eu perdi assim muita tropa, né, nesse Mutations E tinha um outro que eu não vi, eu não lembro o que que era Bom, durante jogabilidade eu vejo, cara, mas tinha aqueles dois Mutations Pra quem leu, leu, mas eu não tô lembrando assim de cabeça, né Mas vamos lá Aí tem esse aqui, a gente tá... É igual assim pra todo mundo, não tem assim tanta diferença É você basicamente fazer todas as estruturas diferentes possíveis, né E depois vai destravando, né, as tropas Aí outra, porque acho que se você mata o seu inimigo Esse dano é espalhado também pras pessoas que estão próximas Então acho que é esse o Mutations que vai acabar dificultando aqui a minha gameplay, né Acho que não é o segundo, é o Mutations É o primeiro que vai tá destruindo bastante as minhas tropas Pois aqui, nossa, pode ter certeza que eu perdi muita tropa com a Zagara, né Então eu acho que aqui não adianta você usar herói de resistência Eu acho que tem que ser herói de quantidade Pois assim você consegue repor com maior facilidade O bom da Zagara é que mesmo eu perdendo assim muita tropa Eu conseguia repor, né, a quantidade devida, né Então tudo bem que eu tinha assim um pouco de dificuldade Mas a gente conseguiu destruir quase 99% Ficou algumas estruturas que a gente não conseguiu fazer Mas só que a gente conseguiu destruir uma boa parte E outra também que a gente também notou nessa game play É que quando a gente tenta matar os robôs, né Você sabe que tem o Baleos, né, que é o robô, né Que vai tentar ajudar a matar o monstro Mas isso aqui, ele é assim, é temporário, né Ele não consegue ficar muito tempo, né Então se você não conseguir destruir dentro de um certo tempo O Baleos, ele retorna e você tem que se virar sozinho, né Então teve vários momentos em que acontecia isso O Baleos, ele retornava E ficava só a gente pra tentar matar o monstro Ainda bem que ele tava com aquela, a vida dele assim quase no finalzinho Mas se ele tivesse vida cheia Mano, a gente ia se ferrar grandão, né Então vai ter, vocês vão presenciar esses pequenos momentos, né Então aqui estamos com a Zagara Ah, eu não sei se eu tô pensando em jogar com o Honey Horner Cara, eu tô, tô, tô pensando Eu tinha tentado jogar com o Artanis Mas isso aqui Não deu certo, né Porque meu colega também não conseguia Segurar, né, os ataques inimigos Então não sei Aí depois que eu tentei jogar e o outro cara não tava dando conta Eu acabei desistindo, né Mas Não sei, se eu jogar Se o próximo vídeo vai ser de algum outro herói Se eu não jogar vai ficar só com a Zagara mesmo, né Aí o bom é que inicialmente a Zagara já tem tropas Uma quantidade boa até Esse aqui eu acho assim uma quantidade boa, né Então pra juntar peças assim Esse mapa é recomendado pra ela Pois ela tem um desenvolvimento rápido Reposição rápida de tropas É, vocês tão vendo esses pequenos buracão? Isso que acaba atrapalhando um pouco Mas eu acho que dano ele não tá dando O que que acontece? Quando você destrói O inimigo O dano é espalhado pra todo mundo que tá próximo Então isso acaba destruindo quase todas as minhas tropas, né Então Eu perdi assim bastante tropa Mas pelo menos a reposição aqui é fácil Então pra mim assim não tá tendo tanta dificuldade Acho que eu vou dar uma focada, né Na minha expansão Aí por ser mutation Em vez de fazer 3 hatcheries Eu faço 4 Ou dependendo da dificuldade Eu faço 5 hatcheries Em vez de fazer 4 hatcheries É um meio que pertence Mas tá de boa, cara Não vi assim tanta dificuldade A gente tá conseguindo Progredir normalmente Não WereOUR Já vou fazer a limpa aqui né, pra fazer a nossa expansão. É, conseguimos juntar todas as peças, então cara, Zagara é tudo de bom. Eu gosto de jogar com a Zagara, tudo bem que eu jogava tanto que depois eu parei né. Mas ainda é uma tropa boa. Talvez o próximo que nem eu comentei com vocês, eu joguei com o Derraca né. Mas ainda estou pensando se eu compro o Derraca, ficar gastando 15 conto. Eu prefiro talvez completar com mais 5 e comprar Diablo 2 né. Mas por que eu não estou comprando Diablo 2? Porque ouvi falar rumores que vão lançar o Diablo 2 versão HD né, remasterizado até o final do ano. Então é tudo bem que o preço também vai ser bem mais caro. Porque o Diablo 2 atualmente está uns 20 reais, a expansão também 20 reais. Então teoricamente vai ser 40 compras. Mas só que se tiver remasterização, talvez eles vendam por 60 mais ou menos né, um preço cheio. Aí não sei, eu estou dando uma pensada né, se eu realmente compro ou não. Mas vamos ver. Aí eu vou fazendo aqui a minha expansão. Não tem o tremzinho aqui, tem o tremzinho da alegria. Não tem o tremzinho da alegria. Beleza. Beleza! Eu vou focar aqui na minha expansão Eu vou ter que fazer overlords Eu vou me ganhar aqui no Hybrid Filmo em Ti Com mais campos良idos Passam em você زpa em você Para definitiva Negoti abertura Várias baixa A principal camisa está готовa para jogar V anteriormente Tivo! Combate, precisamos de mais minerais. Estamos prontos para matar. Este é o trabalho. Estão vindo o ataque. Que bosta. Ae! O Valeus vai precisar de mais trabalho. Ae! O Valeus fez o ataque em este encontro. Eu vou precisar de mais partes. E aí nesse meio tempo eu vou fazer alguns upgrades de armas, de hatchery, então por enquanto assim tá, não tem uma dificuldade, mas não senti assim aquela dificuldade, dá pra gerenciar, ai tô com falta de gás, o problema da Zagar é gás, eu acho que meu parceiro tinha que ser o Swan, que tem aquele extrator adicional de gás, mas é isso, eu já tô, vou esperar completar mais ou menos um 100 de tropas e eu vou atacar aqui. Eu usei aqui o especial da Zagarra, Nossa, tô perdendo o tropas assim muito rápido. Nossa, eu perdi os meus overlordes, que cocô. Nossa, eu perdi os meus overlordes, que cocô. Nossa, eu perdi 40% das minhas trofas. Então, esse deve ser aquele primeiro, primeiro mutation, né, que qualquer dano tá sendo redistribuído, né, são entradas em minhas tropas, então isso acaba matando. É, conseguimos as peças aqui dentro do tempo. Bom, tá indo aí o trenzinho da alegria, a gente tem que destruir. Você sabe, eu acho que o que a gente vai fazer, eu não tenho que destruir. Nossas forças terão acertado o inimigo na combate. Se você tiver que destruir, eu não tenho que destruir. Eu tenho que destruir. Você tem que destruir. Eu usei o especial da Zagara, que o meu colega usa. Eu usei o especial da Ghost, da Nova. Vamos! Eu vou fazer mais um hatch, porque, cara, eu tô perdendo muita tropa. Então, eu preciso ter mais geração de ovos aqui, né? Eu vou destruir essa parte da base, porque por aqui que tá vindo bastante ataque, né? Então, se eu destruir aqui, os caras para de ficar atacando a gente. Não, não mata não, mata não, mata não, mata não. Que bosta, mataram a Zagara. Não, não mata não. Ah, deixa eu mandar minhas tropas aqui, senão não vai dar, não vai dar certo. Eu vou submissar. Minha força tem que ter o inimigo em que os inimigos estão incumplidos. Minha alas estão incumplidos. Ué Bom, voltou, ainda bem Ahem, ahem Not enough Vespi We require more Vespi Evolution Attack Your Vespi Require Não importa Não importa Atacar na nossa base Show-me com a glória Eu tenho que voltar para reparecer Matem a Hybrid, não importa o que seja A gente está sozinho agora, mas pelo menos ainda bem que o cara está com pouca energia e conseguimos... Cadê? Cadê ele? Conseguimos destruir, ainda bem. Oh mano, cadê ele? Conseguimos destruir ele. Então, só falta mais essa última, terceira onda, a última onda. Então deixa o... Oh, já tem Battlecruiser? Oh louco! Nossas forças estão sob ataca. Nossos alisos estão na combate. Agora estou tentando destruir a base inimiga O ruim é que estou perdendo uma quantidade Bom, estou conseguindo agora repor Mas depois vocês vão ver que quase antes de chegar na ponta direita Eu vou estar com quase 50 de tropas Já estou com 80, 70, olha como morre assim tão fácil Eu estou tentando recuperar, né? Graças que eu coloquei Vamos Minhas forças estão sob ataca Minhas alias estão em combate Não é suficiente, Vespin Minhas forças estão sob ataca Mais Vespin requer A construçãospatdit Vespin As comportamentos de construção它s têm randomized Sua cooperação é identificada Enfaliando informações de prestação de diagnósticos preencha 지금 Vai demorar apenas um pouco Quer que eu vá Vou usar o especial da Zagara Aí a parte da direita superior eu vi que meu colega ele destruiu a base inimiga né Então eu vou entrar pela direita E lá vamos nós Ah, que bosta, meu, tô perdendo muita troca Mais Vespinho requerido, nossos alunos estão em combate Nossos corpos estão sob ataca Mas Frenzy está pronto E aí Olha o híbrido aí Foge não, pô A única coisa ruim da Zagara É que as tropas ele tem que vir até a localidade Então ele nasce e tem que correr Tem que caminhar tudo isso pra poder vir Então, isso que eu acho ruim da... da Zagara O que é isso que eu acho ruim da... da Zagara? O que é isso que eu acho ruim da... da Zagara? O que é isso que eu acho ruim da... da Zagara? Estão curando aqui ó Mata essa médica aí moldica Vai recuperar não Putz Ainda faltou um tantinho aqui da base inimiga Não suficiente, Vespinho Uprogramou Estamos com uns 50 de tropas Temos à эпizade de TROPAS Mais Infestade de TROPAS Estão disponíveis Ah, que bosta Bom, acho que conseguimos destruir toda a base inimiga, então deixa eu usar aqui o especial Então a gente já está quase finalizando aqui a missão Eeeh Yabla Eeeh 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 Tão, é uma desesperada mecânica no Baleas, terminou a híbrida sem mim Oh Oh, foi embora Bom, só está eu e as minhas tropas aqui, mas acho que a gente consegue, o cara tem pouca energia, então Caramba, a reposição de tropas está muito baixo, eu estou com 46 Mas acho que dá gente, acho que dá Vamos, vamos Cadê, cadê, cadê? É, good game Então é basicamente isso Espero que vocês gostem dessa game play Deixe seu like, comentem, compartilhem E se inscrevam no canal Valeu Obrigado